Fale meus jovens, meu nome é Cássio Sam e você está no QG Curioso. Hoje nós estamos estreando uma nova ideia de formato de vídeo aqui no canal. Se você gostar desse novo formato, já deixa a sua curtida para a gente trazer aqui para vocês mais conteúdo desse tipo. Aqui nós iremos contar três histórias que foram publicadas por usuários em um tópico do Reddit com o título Conte-me sua história real mais assustadora. E nesse caso você também pode deixar sua própria história aqui nos comentários, pois ela também pode fazer parte de um novo vídeo aqui no QG Curioso. Agora já deixa o seu like, apague as luzes, respire fundo e bora para o vídeo. Número 3. A irmã. O primeiro usuário publicou a seguinte mensagem. Eu tenho uma irmã que é alguns anos mais velha que eu. Certo dia, há muito tempo atrás, quando eu ainda tinha uns 15 anos, no meio da noite a minha irmã apareceu dentro do meu quarto com a luz do seu telefone na minha cara dizendo Nós precisamos sair daqui agora. Eu lembro dela estar bem assustada e chorando, o que me fez pensar imediatamente no pior. Como assaltantes terem feito meus pais de refém, por exemplo. Assim, eu não questionei. Deixei ela me levar às pressas e nós descemos as escadas, avançando até a entrada da casa que ela destrancou rapidamente. Nós corremos pela rua no meio da madrugada por uns dois quarteirões. Quando de repente ela parou e se virou para mim perguntando, onde estamos? Foi nesse dia que a família toda descobriu que ela tinha sonambulismo. E isso acabou explicando uma diversidade de fenômenos paranormais que aconteciam de madrugada lá em casa. Como, por exemplo, algumas coisas saindo do lugar ou desaparecendo. E agora eu lhe pergunto, imagine isso acontecer na sua casa com algum familiar seu. Seria muito amedrontador, não é mesmo? Número 2. A escada. Uma usuária relatou Nós nos mudamos para aquela casa quando eu tinha apenas 10 anos de idade. E eu era apaixonada pelo gigantesco jardim que tinha no fundo. Meus pais são pessoas maravilhosas que possuíam o dom de fazer amizades. Então, em poucas semanas, toda a vizinhança frequentava a nossa casa praticamente todos os dias. O que me fez desenvolver uma amizade com outras crianças. Alguns anos de convívio se passaram, e eu já tinha ali por volta de uns 15 anos de idade na época. E todos eles adoravam ir para minha casa. Ainda mais, principalmente, para passar a noite. Porque desde a época em que a gente se conheceu, coisas estranhas aconteciam com frequência. Um exemplo era um sentimento que todos nós tínhamos quando estávamos subindo as escadas para os quartos. Onde, que a partir de determinado ponto, todos sentiam uma presença estranha e, de certo modo, ameaçadora. Que nos fazia ter o impulso de apertar o passo. O curioso é que, com o passar dos anos, apesar de nunca comentarem, nós percebemos que os adultos também tinham o mesmo sentimento. Porque, a partir daquele ponto, era como se eles estivessem sendo perseguidos. Muitos, até mesmo, começaram a saltar degraus para chegar no topo da escada mais rapidamente. Um dos meus amigos dizia que aquilo acontecia porque realmente tinha um fantasma ali. A garota continuou relatando A situação ficou ainda mais estranha quando, aos 17 anos de idade, eu comecei a namorar um garoto que irei apelidar aqui de T. Um dia, quando nós estávamos em casa assistindo um filme na sala com a minha família, T sentou-se na única posição da sala que ainda dava para ver as escadas. O filme estava passando na televisão quando T, inocentemente, me cutucou e disse Por que seu irmão não veio assistir o filme com a gente? Curiosa, ergo minha cabeça e vejo meus três irmãos deitados no chão. E falo para ele Cara, meus irmãos estão bem aqui. E nesse exato segundo, vejo que sua cara muda de cor. Ele fica extremamente pálido e começa a tremer, olhando diretamente para a escada e dizendo Tem um garoto ali. Quando eu me levanto para olhar, não vejo nada. E na hora que questiono, ele apenas diz Ele sumiu. Pela forma em que ele estava, tremendo, de puro terror e nitidamente abalado, Quando dizia, ele estava ali, sentado, me olhando. Eu sabia que não estava mentindo. Ainda mais porque um fantasma na escada já era algo que a gente já brincava com a possibilidade Muito tempo antes de ter sequer entrar na minha vida. Depois daquele dia, tiveram mais alguns momentos em que alguém da casa disse ter visto um garoto Me seguindo enquanto eu subia as escadas. E hoje, com 25 anos, eu ainda não consigo subir aqueles degraus Sem ter uma estranha sensação e um impulso de correr. Ainda mais agora que eu sei que ele realmente está ali. Número 1 O Serial Killer Para esta terceira história, temos o seguinte relato. Lá pelo final da década de 80, eu vivia em uma cidade Onde um serial killer chamado Craig Price Foi preso após cometer 4 assassinatos. Duas mulheres e duas crianças Que foram esfaqueadas Cada uma por volta de 70 vezes. O crime chocou toda a cidade. Principalmente, a minha família Que veio a descobrir que esse serial killer Era, na verdade, um dos nossos vizinhos mais próximos. E não era raro que ele viesse para a nossa casa Para jantar junto com sua família Que também nunca imaginou quem ele realmente era. Nós muito menos. Principalmente, ao saber que em uma de suas visitas Pelo horário e pela data Foi logo após Ele cometer o seu primeiro assassinato. Onde ele executou uma mulher Que vivia duas ruas abaixo da nossa Com 63 facadas pelo corpo. Naquele dia Como em todos os outros Era impossível dizer que aquele rapaz Era um serial killer. Principalmente porque, naquela época Ele era um menino de apenas 13 anos. Confesso que é uma história mais bizarra que a outra. E você? Vai conseguir dormir tranquilamente hoje? Sim ou não? Deixe aqui nos comentários E antes de dormir Veja se não tem ninguém Embaixo da sua cama. Um grande abraço E é nóis! E é nóis! E é nóis! E é nóis! Legenda Adriana Zanotto